Oi gente, com essa música do Beatles da Shekira Baby, eu aqui com a minha mãe, né, eu queria mostrar aqui presente pra vocês, porque ela tá presente no meu coração, primeiro Natal sem ela, mas eu tenho certeza que ela vai estar sempre comigo, né, onde quer que eu esteja, e principalmente no Natal que ela gostava tanto, né gente. Eu separei aqui algumas lembranças dela, né, na época de Natal, né, eu lembro que quando era época de Natal ela temperava o frango, eu emprestava um brinco pra ela, sempre ela vinha pedir pra mim um brinco prestado, perguntava que roupa que ela ia usar, né, na minha infância a gente assistia muito Roberto Carlos, né, e daí ela colocava CDs bem altos, dos Mamonas, do Assassino, do Alternativo, né, daí a gente dançava essa música, Todos os Natais, quando eu era criança a gente dançava essa música, né, e daí ela que arrumava ceia, chamava a gente depois, né, ela gostava, né, do vinho, né, do Natal, né, ela pedia pra gente rezar parabéns e rezar pra Jesus sempre, né, e queria, né, dormir cedo, não queria ver a Missa do Galo. Minha mãe era inesquecível, né, vai fazer muita falta, principalmente quando ela for tirar hoje a foto de família, primeiro sem ela, assim, no Natal, e é como se ela estivesse aqui, né, de tanto que eu amo ela, é como se ela não tivesse falecido, né, e tá aqui comigo, né, minha mãezinha, é isso.